Vou saber, porra, o pai de todos acha que você sabe o que tá fazendo. Então faz aí. Estranho? Bom, acho que a gente tem que passar por essa pedra. Não, eu ia pegar. Com esses braços? Que alfa! Vamos ver o que o Loki e esse palito brilhante podem fazer. Você podia ajudar. Vamos ver o que o Loki. Vamos ver o que o Loki tem. Vamos ver. Aonde temos que ir agora? Vou ver. Para qual lado a máscara está puxando? Lá em cima. Acho que tem uma borda que dá para alcançar. Se a gente... Lesma. Aê! Você não pode agarrar os outros assim? E o que eu ia fazer? Te jogar? Para ser. Fica para você. Moleque! Tem coisas lá em cima tacando fogo na gente. Usa logo esse seu arco. O arqueiro é você. Usa logo essas flechas. Selva! Em cima! Flechas! Agora! Olha, eu recebi o pagamento de sangue do seu pai pelo que aconteceu com os meus filhos. Mas não de você. Como assim? Outra hora. Não vou deixar o pai de todos esperando. Por falar nisso, mas... Certo. Ultimo! Tô. Três. 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 A gente tem que passar pelas pedras. Aê, pode ir. É, isso. Imagina. O que isso faz com ossos? Pagamento de sangue, é? E os gigantes que você matou? Eles eram minha família. Tamur, Rumir. Era o seu povo também. Os gigantes eram uma praga nos nove reinos. E eu me aproveitei de cada uma das mortes deles. Vamos mudar de assunto. Sabe, é... Da última vez que eu vim aqui com meu pai, a gente terminou todas as provas do Suort. Você acha que... Não brinque comigo. 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 Olha, o Moji tinha uns problemas, mas era meu filho. E você só está inteiro por causa desse pedaço de madeira de prato. Olha, está claro que nenhum de nós pode cumprir essa missão sozinha. E eu quero impressionar o pai de todos tanto quanto você. Você não tem que gostar de mim, mas a gente vai ter que confiar um no outro. Só um pouquinho. Confiar, é? Não, 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 não. Você tem talento, garoto, mas te falta agressividade na minha vida. Pode subir o nível. Olha eu, confiando em você. Fica com isso. Que alfa! Tá, pra onde a máscara está mandando ir? Não deve ser por aqui. Garoto, pra onde a máscara está apontando? A máscara está puxando pra esse lado. A gente tem que dar um jeito de descer. Claro. Aliás, eu não estava enganando você. As provas são divertidas. Você nunca se diverte? Você é tão diferente da sua filha. Ela parecia... Aí, vem ver isso. Tor, mas o quê? Espera. O santuário de Stuart. Você não morreu aí. Morreu? 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 Morreu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá. Estou um pouco preocupado. Dá para ajudar aqui? Já que estamos com pressa, vou te ajudar. Vamos lá. 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 Ele deve ficar ocupado por um tempo. Espero. Qual é? Quero um desafio! Agora para o santuário. Ae, Ingrid. Confia nos Aesir? Eu não confio neles. Só quero que eles confiem em mim. Mas isso só vai acontecer se acharem que eu confio neles. O santuário está ali. Esquialfa! 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 Você está atrás da esfera do Swart. Talvez. Você está querendo mais esferas de gigantes? Sabe com o que isso se parece, né? Com a história de vida de alguém do nosso cu. E também com um depósito. Não. Parece muito com desafiar o destino. A questão é o que você faz aqui. Reescrevendo a minha história. O Jim te deu isso? Não é. Bom, ele deu, mas não é. Eu não estou do lado dele. Eu nunca diria nada sobre o bosque de ferro para ele, se é o que te preocupa. Eu com certeza não sou servo dele. É o que a profecia diz, não eu. Tenho uma esfera para achar. Pode ajudar, se quiser. Tá. Mas tudo bem para você quebrar as regras assim? Não tem nenhuma profecia sobre você coletando esferas. O fim ainda não foi escrito, certo? Vem logo, campeão. Ah, olá. Uma espada sem ciente. Outra esfera. De Suart. Mas sem alma dentro. Ele está em algum lugar por aí. Um tempo atrás, você falou de como os gigantes foram embora. Ainda pensa neles? O tempo todo. Eles estão longe daqui. Longe do Odin e do Thor. Mas, fico pensando para quais terras foram. Quais mares atravessaram. Por quê? Eu quero achar eles. Vou salvar meu pai e depois vou achar. Tá começando. Quem é essa? Com certeza não é o Suart. Olha todo esse gelo. Sim, Mara. Hum, acho que nunca ouvi falar dela. Olha o Suart aí. Nossa, deve ter sido uma luta e tanto. É, até que... acabou? Eles pararam? Ah, não, olha. É porque lutaram juntos. Parece que até ficaram amigos. Ah, bons amigos. Eles estão... É, acho que estão, né? Ah, bom. Bom pra eles. Mas parece que o... Amor fez eles se fundirem e virarem uma criatura gigante. Ragnarok. E depois? O Ragnarok destrói Asgard. É, eu vi isso no Santuário da Groa. Bom, isso foi interessante. Ah, lembra a cobra em que a gente pôs uma alma? Não dá pra esquecer. Eu a vi. Tá ficando... Maior. E crescendo mais rápido que o normal. É, imaginei que isso fosse acontecer. Hã. Eu vou ficar por aqui. Não quero que o seu... Amigo. Veja que ele deixou passar uma gigante. Claro. Só... Se cuida. Por favor. Você também. Você também. Você também. Ah, é Ingrid. Acha que o Thor morreu de... É melhor eu voltar até o Thor. É claro. Eu admiro. Foi divertido um saco quando terminei a montanha de Gorbos, cortados e nem trigo. E ao lado ficou o medo de todos. A dor. Ótimo. Que tal uma mão aqui? Achei que você não ia querer a minha ajuda depois de todas aquelas provas. Ou só ficou olhando o seu pai fazer? Você nem imagina quantos eu acabei de matar. Ah, foi dor em um ouro. Acho que tem razão. Thorgy ia adorar isso. Ela ia ser melhor do que você, pelo menos. Eu, por favor... Podia ter feito isso antes Parecia que você estava se saindo bem sem mim Eu confiei em você Pra que lado? Deixa eu ver Temos que passar por aquele portão Thor? Impressionante, né? Coisa de Deus Você é um deus É isso mesmo E eu também sou Aqui, esse é o lugar E onde está? Na lava? Não sei Não! Droga! Um conselho Enfiar a mão na lava nunca é uma boa sensação Eu não pensei direito Ótimo Melhora sim Certo, vamos cair fora Ah Logo Não tenta me enganar de novo Você não é um garoto bom Mas ainda é um gigante Vou me divertir matando você O que fez? Loki A penda está mais forte Olha, conseguiu Olha, uma das frases ficou completa Dá pra ler tudo Consegue traduzir? Ainda não Bom, eu tenho uma teoria Se acharmos o resto disso Podemos usar Pra investigar aquilo Sem perder Sabe, um olho Ou pior Olha só Somos uma bela equipe Não acha? Não acha? Não somos uma bela equipe? Que nem você e o Baldur Vocês dois se comportaram? O Thor foi legal Aprendi muito com ele Você aprendeu com ele? É mesmo? Tá certo O que ensinou pra ele? Nada O que eu poderia ensinar? Exato Bem que eu queria saber onde estava isso Na verdade, eu já sabia onde estava Mudou de ideia? Bem, eu ainda não sei muito bem Por que vim pra Asgard Mas agora eu sei que não foi Pra espionar Você tem que saber que pode confiar em mim E se eu vou te ajudar com isso até o final Também tenho que confiar em você E confiança E confiança se conquista Pegue isso E descubra o resto Isso se você ficar Você vai me dizer o que está procurando exatamente? Se traduzir isso Eu te conto tudo E nisso, rapaz Pode confiar E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 Bom dia, cara. Sem novidade. Eu tenho um plano. É mesmo? As normas Já as achou uma vez? Acharia de novo? Posso tentar, mas... Não vejo como isso vai... Elas são as irmãs do destino daqui, não é? Eu saberia o que elas sabem Elas não gostam muito de cooperar Só preciso encontrá-las Onde procuramos? Midgard Mas se o Atreus estiver em Asgard Não tem como tirá-lo de lá sem um exército Devíamos estar reunindo um É, nada como uma guerra catastrófica Para melhorar a situação O garoto parece saber se virar Talvez você devesse dar um pouco de tempo a ele Você também tem culpa nisso? Encorajou essa dolice dele Essa confusão Eu não busco guerra Mas se o Odin sequestrou o meu filho Não duvide do que eu sou capaz de fazer Sua natureza sempre esteve clara, Kratos Mas você, Freya Guerra como primeiro recurso? Não é a Freya que eu conhecia Espero que o conselho das Nornas abra seus olhos Talvez um meu não tenha mais utilidade Tia, pare Agora não é hora de nos separarmos ainda mais Venha Sente-se Por favor Você anda calado Na verdade eu estou surpreso Que justo você quer ir atrás do destino Mas Seus instintos não costumam nos deixar na mão Vamos até as Nornas Quem sou eu para dar conselhos a ele? Só quis ajudar o garoto a achar respostas Mas fale aí Qual é o meu papel nisso tudo agora? Tia, está no centro disso Sempre esteve Foi por isso que o Odin aprisionou você Foi por isso que o Odin aprisionou você